hora de fábrica dos óculos por aqui e hoje o Matheus me mandou a gente uma coleção de óculos de grau de armações maravilhosa todas elas assim ó fininhas leves é claro que eu fiz meu top 5 para mostrar aqui para vocês mas antes eu quero dar um recadinho a fábrica dos óculos está de aniversário durante esse mês fazendo 14 anos 14 anos que a fábrica dos óculos nos abastece de óculos eu sou suspeita para falar porque eu adoro a loja adoro o atendimento e em comemoração esses 14 anos você ganha 14 por cento de desconto em qualquer armação que você escolher na fábrica dos óculos qualquer uma então vale a pena aproveitar e também para quem comprar a lente blue simples ganha ela em dobro tem melhor não tem né só a fábrica dos óculos para fazer isso para gente e para fazer aquela entrega assim ó em tempo recorde porque a fábrica dos óculos tem laboratório próprio eu acho que o óculos ele sempre é assim um complemento na nossa produção de moda eu só uso fábrica dos óculos pelo preço porque ele é super justo a fábrica dos óculos é impossível sair de lá sem um óculos de grau um óculos solar porque eles são imbatíveis no preço eles trabalham com as melhores marcas e o melhor preço mesmo e uma condição assim ó incrível todo mundo que vai lá que vai através da minha indicação sempre me dá o feedback e está super encantada com o atendimento e também com o produto que encontrou lá a fábrica dos óculos trabalha sempre com os as últimas novidades então sempre tem novidades por lá e marcas incríveis eu vou experimentar para vocês os que eu mais gostei bom eu vou começar por esse aqui esse aqui casualmente é um modelo que a júlia minha filha tem e ele é super leve ele é todo sextavado com essa armação fininha então é um óculos de muito estilo e vocês sabem que o óculos diz muito da gente não é a gente consegue captar o estilo de uma pessoa através do óculos esse aqui foi um outro modelo que eu gostei muito também como vocês podem ver esses modelos que estou escolhendo hoje são bem leves esse aqui eu acho que eles mandaram para combinar com a minha roupa porque ele é azul e rosa ó e ficou perfeito né um modelo super feminino super delicado outro modelinho que eu amei foi este aqui que eu acho que ele já traz mais aquele apelo de moda e finalizamos com este aqui tem muitos modelos então vale a pena você dar uma chegadinha na fábrica dos óculos e não esqueça o óculos hoje ele é também um acessório de moda ele além o óculos de grau além de ajudar na saúde dos nossos olhos ele é um acessório de moda e o óculos solar então nem se fala muitas vezes ele é protagonista no look vai na fábrica dos óculos que lá você vai encontrar as melhores marcas os melhores preços na berlim de encontro com a nova york é uma quadra da benjamin constant mas se você quiser se você quiser a fábrica dos óculos também tem atendimento domiciliar e vai até você